Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer esta Via Sacra com muito amor, meditando tudo o que o Senhor passou por cada um de nós. Senhor, concede-nos a graça de compartilhar contigo o caminho da cruz, penetrar teus pensamentos e sentimentos, o que pensavas, o que sentias enquanto carregavas a cruz pela humanidade, por mim, por cada um de nós. Ajuda-nos a compreender um pouco mais do que esta Via Dolorosa significou para ti. Com a minha, com a nossa pequenez, nós nos atrevemos a caminhar contigo nestas estações, deixando-nos impressionar pela contemplação do teu mistério, buscando o teu olhar de dor, de agonia, de morte, de paz, de amor, amor incondicional. Quarta estação, Jesus encontra a sua mãe. Nós vos adoramos e vos bendizemos, Senhor Jesus, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Aquele que fizer a vontade de Deus, esse é que é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Pensar no importante papel da mãe dentro da família como mulher de oração, mulher forte, mulher de fé, mulher esperança, mulher porto seguro. Pensar na importância da mãe. De acordo com esta palavra de Marcos 3, capítulo 3, versículo 35, Nesta passagem eu entendo que Jesus não faz distinção entre as pessoas. Todos nós somos seus irmãos, suas irmãs e até mesmo sua mãe. Desde os tempos de Jesus, Ele já nos fala da importância de seguirmos a sua palavra e de como somos importantes para Ele. Hoje não é diferente. Na atual situação do mundo, precisamos lembrar que somos todos amados por Jesus e que devemos fazer o que Deus nos pede, que é amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Vejo que hoje, com esta pandemia, Deus quer que nos voltemos aos nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. Temos que dar mais valor à vida humana, para assim formarmos uma família, uma família fortalecida em Cristo Jesus, que se entregou à cruz por amor de todos nós. Para finalizar esta quarta estação, eu escolhi a música Maria Passa à Frente. Maria que sofre, sofreu todas as dores do seu filho por amor de nós. Ela que nos ensinou a ser mães, que nos ensina a ser mães todos os dias. Somos nós mães que, com todos os nossos afazeres diários e todas as nossas dificuldades, com os nossos joelhos dobrados, clamamos que Nossa Senhora passe à frente de todas essas dificuldades, de todas essas necessidades que temos, e que nos mantenha sempre unidas no amor de Jesus. Mas nunca nos esqueçamos, Deus é maior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Santa Mãe da dor, gravai no meu coração As Chagas do Salvador O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se a sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus A cruz sagrada Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus A cruz sagrada Seja minha luz